Vamos precisar, galera, desses dois ingredientes, uma xícara de açúcar, cristal que eu estou usando e uma dúzia de banana. Tá certo? Então vamos usar só esses dois ingredientes. Vamos pegar agora o açúcar e vamos derreter na panela. Como se vocês fossem fazer até um pudim. Ai, que gostoso, né? Mas agora vai ser de banana. Olha só como já está ficando, ó. Douradinho, tem que ficar mais um pouquinho escurinho. Ainda tem açúcar ainda, ó. E eu acho muito bom esse açúcar cristal, gente. Viu? Esse açúcar cristal é bem mais gostoso. Aí vocês vão, olha, derretendo bem, derretidinho, pra ficar aquela calda bem fininha. Tá certo? Só é uma xícara mesmo, viu, galera? Não precisa colocar muita, não. Uma só já está ótimo. Olha como fica a cor. Que lindo, gente. Que bom, olha. Só mais um pouquinho, aí a gente já... Vamos colocar agora a banana. Só que espirra um pouco. Tenha cuidado, tá bom? Vão colocando aos pouquinhos, ó. Que ele vai espirrar, porque está muito quente a calda, tá bom? Vai pondo, gente. Olha, não deixa de mexer, viu? Olha só como já está, olha, a calda bonita a cor. Olha a cor da banana, pra vocês verem como é que vai ficar no final. Gente, é uma delícia. Ainda tem uns pedacinhos, né, de banana que eu cortei em rodelas. Vai ficar mais fácil pra desmanchar. Tá certo, galera? Olha aí, ó. Tá vendo, ó, como tá? E vai mexendo. Não deixa de mexer, não. Tá? Porque senão pode grudar na panela. E é interessante que essa banana, né, ao passo que você vai cozinhando ela, ela vai ficando de outra cor, tá vendo? Olha. Aí você vai desmanchando e ela vai desmanchando já na panela, entendeu? E sempre mexendo, porque ela vai desgrudar, galera. Vocês vão ver como é bonito, vai ficar, ó. Né, a banana, ela vai desgrudar da panela. Aí vocês deixam um pouquinho, né, ó, como ela já está fazendo fervura, né. Olha só como ela já está, ó, desgrudando quase. Ainda está no quase. Sabe quanto tempo, mais ou menos, fica pra fazer essa banana, esse doce? 20 minutos, galera. 20 minutos. Olha como ela já está, ó, já soltando da panela. Tá vendo? Aí já está escurecendo, que o ponto dela tem que ficar assim, ó, escurinho. Tá bom? E nunca deixa de mexer, que ela já vai desmanchando todinho, ó. Aqueles, aquelas rodelinhas, né, de banana. Olha só o ponto que ela vai ter que ficar, ó. Assim, tá vendo, ó. Já desgrudou totalmente da panela. E olha o resultado, galera. Olha que lindo como ficou. Gente, e tá tão gostoso, galera. Olha, fica, olha como fica consistente o doce. Você pode comer com pão, com torrada, até mesmo sobremesa, pra depois da janta, do almoço. Gente, que delícia. E tá quente, viu? Aí, tá ganhado, mas ficou muito bom. Olha, olha que gostoso. E não larga da colher, ó. Tem que tá assim, galera, pra ficar aquele doce gostoso mesmo. Doce de banana. Então, se vocês gostaram, galera, dá um like. Dá um comentário também. E se inscreva no sininho aqui embaixo, pra vocês receberem mais vídeos que eu vou tá fazendo, galera. Beleza? E comendo, porque eu quero saber como ficou a receita de vocês. E esse doce de banana, vou deixar esfriar, pra logo, logo comer, que não dá pra resistir. Tá bom, galera? Então, até mais com mais receita. Tchau, galera.